Oi, olá, olá! Gente, eu vou mostrar essa loja que é moda masculina de marca que tem aqui na Galeria Pajé Brás. Só que eu vou fazer num formato diferente, tá? Os contatos, Instagram, eu vou deixar na descrição do vídeo como sempre, mas o cartão eu vou mostrar no final do vídeo, tá bom? O cartãozinho deles. Mas, como eu falei, os contatos já vão estar na descrição do vídeo. Gente, essa loja é enorme, tem muita coisa pra mostrar pra vocês. São roupas estilosas, diferenciadas, moda jovem que vai até um plus size estiloso, um plus size assim, até o G5 mais jovem. As marcas, New Era, Starter, Mitchell, NBA, Blanche, Chronic, Echo, Mad Hats, Vibe, tem muitas marcas legais nessa loja. E ela tem, assim, uma linha de estilos, streetwear, street esporte, moda urbana, tem moda inspirada nas ligas de basquete, de basquete não, de esporte americano como basquete, futebol americano, beisebol. E muita coisa pra mostrar pra vocês. O Vinícius, cadê o Vinícius? Vou procurar o Vinícius aqui. Olha o Vinícius aqui. Você tá atendendo, Vinícius? Tudo bem, boa tarde. Oi, gente, tudo bom? O Vinícius aqui pra ajudar a gente. Gente, a loja, ela tem muitos segmentos. E eu estou um tanto quanto perdida aqui. Mas eu vou estar pedindo ajuda pro Vinícius aqui. Que, vamos lá, a gente pode começar por onde? Porque aqui tem promoção, gente. A gente pode mostrar todas as promoções da loja, tá, Vinícius? Aí a gente pode mostrar depois só a parte de tênis, depois só a parte de acessórios. Que é pra a gente ficar, assim, numa parte da loja, pra vocês não precisarem... É, pra vocês não precisarem ficar procurando no vídeo, assim, um segmento, um segmento, depois o outro segmento, tá? Então, vamos tentar organizar esse vídeo, gente, pra vocês terem, assim, acesso em todas as partes, em todos os setores da loja. Então, por onde que a gente pode começar, Vinícius? Primeiramente, boa tarde, né? Meu nome é Vinícius, somos a Simbo História. A gente tá em um mercado desde 2002. Ah, ó, o Vinícius vai dar pra vocês, assim, uma história. Como que é, como começou? Porque é uma loja, assim, como se fala, tradicional em São Paulo. A loja tá no mercado aí desde 2002, a primeira loja nossa foi no Shopping Interlars. Atualmente, a gente tem essa loja de atacado voltada pra clientes que revendem, né? Os produtos só fazem compra de quantas quantidades. Aqui no Brás, desde 2016, junto com o início do Shopping. Gente, porque, assim, aqui no Brás vai ter atacado. As lojas nos outros shoppings são varejo. Aqui você tem a opção de comprar no atacado. Tem um preço mais acessível. Tem um preço mais acessível. Tem um preço maior na quantidade. Gente, faz correio, faz ônibus de excursão. Você também pode comprar pelo Mercado Livre. A gente, quando você vai fazer a compra, você tem a opção de fazer as formas de pagamento. Uma delas, a gente gera um link pra você fazer a compra no seu cartão, que é pelo Mercado Pago. A gente envia via o ônibus da sua cidade ou a gente envia via a Sedex, fica ao seu critério. Aqui a gente tem um babão de promoção relacionado à marca a plant. Pera aí só um pouquinho. Deixa eu terminar de explicar essa parte do Mercado Livre, porque pode dividir, né? Você pode pagar a compra parcelada no crédito. Isso online. Pelo Mercado Pago Online tem a taxa de juros que são por eles mesmos, não é relacionada com a gente. A compra física na loja, você pode fazer o pagamento até seis meses sem juros, sem acréscimo nenhum. Sem juros, sem acréscimo. Aqui na loja, se você comprar dez peças, você pode dividir, tá bom? A loja também tem provador. Tem provador, tá? Tem guarda volumes no caixa. Então você pode comprar em atacado, por exemplo, dez peças pra você mesmo, né? Pra você mesmo. Pra camiseta, perfeito. Ou pra revenda, assim, ou pra você mesmo. E se for pra você, você vai poder provar. Exatamente. Porque tem provador. Então a gente vai começar mostrando todas as promoções? Exatamente. Então tá. Aqui a gente tem um balcão. No carilho, uma peça sai 60%, 2%. No atacado ela já sai R$39,90. Da marca Blanche. Se você comprar dez peças, vai sair R$39,90. Essa é a Blanche. Olha isso, gente. Lembrando que são marcas variadas. Aham. Peças variadas também no atacado. Todos os produtos com qualidade, os produtos originais. Ela tem umas estampas também muito simples. No caso, pra sair R$39,90 tem que comprar só dez camisetas. Assim, não pode variar com outras coisas. Não, você pode variar com todos os outros segmentos da loja, os outros tipos de produtos. Ah, tá. É o seu preço de atacado. Certo. Que legal. Quanto? É que se quiser comprar apenas uma peça, ela vai sair R$59,90. Se comprar duas, já tem um descontinho. Vai ser duas por cento. Ah, entendi. Vai ser R$50,90. Aí, se você comprar dez... R$79,90. Atacado, misturado com outras peças. Exatamente. Tá, então vamos mostrar umas estampas bem bacanas aí. Sempre segura pelo ombro, assim. Isso. Tecido. O tecido super especial, né? Temos produtos de malha fria, algodão. Este, por exemplo, qual que é? Essa daqui, ó. Ela é uma camiseta com as mangas de malha fria. As costas de algodão e na frente ela é um poliéster. Um bolsinho também de malha fria, bem qualidade. Essa que marca é? Essa é da Stan. Da Stan. A gente tem uma marca que é voltada para algumas estampas florais. Tem uma tendência muito alta também. Na frente é um poliéster estampado. Atrás era uma camiseta de algodão bem básica. Tá. Essa se encaixa em qual categoria, assim, de estilo? É uma moda urbana, né? Moda urbana. Moda floral, né? Que foi tendência no... Moda tropical também. Moda tropical. Aquela moda que você falou, inspirada nas ligas e das ligas também, já não está aqui. Não tem na oferta. Nesse segmento, não. Nesse segmento, não. Separadas ali, exposição, pelo seu segmento, né? Que é uma moda diferente. Então, o que a gente está mostrando é a moda urbana. Moda urbana. Tropical, né? Floral, moda urbana. Certo. Streetwear, né? Que é a blanche. Aham. Isso. Segura um pouquinho assim e... Olha isso, gente. Todas elas, olha, com etiqueta. Olha a categoria aqui da etiqueta. Aham. Certo. Aí a gente tem a Premier também, a Premier. Ela é uma marca californiana. Californiana. Ela é uma marca que foi lá da Califórnia, é uma marca relacionada à street também. Tem os seus modelos tropicais, que são as florais. Moda urbana e streetwear, é isso? Exatamente. Olha, o balcão tem bastante opção. Muita opção. Então, de promoção, assim, em atacada, você vai ter essa. É, tem bastante promoções, ó. Então, vamos mostrar mais promoções, depois a gente mostra os outros estilos. Aqui a gente tem um balcãozinho, muito bonito. Promocionais, por exemplo, no varejo uma peça sai R$29,90, R$30,00. Se levar quatro peças no varejo tem um desconto, sai 4%. No atacado ela sai a R$20,00. Tem atacado e 10 peças. Long line. 100% algodão, né? 100% algodão, bem qualidade. Todas 100% algodão. Essa é long line? Essa é uma long line. E os tamanhos dessas que a gente está mostrando vai até o GG? É. Que veste um 48, é isso? Ou 46? 46. Vai ter plus size também, que a gente vai mostrar, tá bom? Mais casual. Aí tem o Fischl, que é uma marca tópica. Olha essa cor. Conhecido aí pro pessoal do skate. Tá, essa daí o pessoal, a preferência dos skatistas? O Fischl é uma marca bem voltada pro skate. Tem umas estampas também, ó. Tem umas long diferentes. Com os bem diferenciados. Essas 4 por 100. 4 por 100 na atacada ela sai R$20,00 cada peça. Olha o precinho, gente. Tá um preço muito legal. Olha isso. Que legal essa Mona Lisa. Uma Mona Lisa meio caveira mexicana. Enfim, todas as peças com etiqueta. A gente tem também mais uma, alguma de promoção desses kits, né? Só mostra uma verde, por favor. Oh, Max. Ai, que linda. Amo verde. Verbonics. Olha que da hora. Aham. Fim. Promoção, mais promoção. No balcão, das camisetas no varejo, uma peça sai R$40,00. Na atacada ela sai R$2,00 por R$70,00. Tá. Na atacada ela sai R$29,90. Tá. Segura pelo ombro assim. Isso. Ó, a camiseta bem diferente, né? As mangas aí, os cortezinhos finais dela, bem engordadinho, bem diferenciado. E essas, tá em qual categoria? Essas aqui é do, moda do streetwear, né? Streetwear. Tem o atacado também. R$29,90 comprando... É o atacado. O atacado. O atacado, 10 peças variáveis. 10 peças. Exatamente. Uma só vai sair R$39,90. R$39,90. Varejo. Fazer aquele descontinho lá, R$2,00 por R$70,00. Gente, o preço tá maravilhoso pra uma camiseta 100% algodão. Com qualidade. E de marca. E com etiqueta. Se precisar de nota fiscal, eles têm, tá? E as marcas são originais, gente. É original, viu? Tudo original. Tudo original. Ah, não tô mostrando réplica no canal, não, viu, gente? É original. Aqui, ó. Pessoal, procura muito hoje em dia essa marca, a marca The Rocks. Marca referência aí também no Streetwear. Deixa eu mostrar bem a estampa. Olha, gente. The Rocks. Olha a cor. É um rosa bebê. A The Rocks tem bastante opção de cor, de estampa. A estampa é voltada pro skatinho, né? O pessoal que gosta de uma manobra aí, né? Dá uma andada de skate mais parecida um pouco. Certo. Aham. Aqui, ó. A gente tem também a indústria. Marquinha básica. Ai, que linda. Essa meu filho vai amar. É porque ele tem uma bermuda com essa estampa aqui, ó. É diferente. Deixa eu ver. Elas também, né? Na tagzinha, a etiquetadinha tudo certinho. Certo. Essa verde aí, mostra essa verde, por favor. Peraí, segura que eu vou chegar perto pra mostrar os detalhes. Olha os detalhes. Nossa, a rapaziada ama essas estampas. Pra trás ela é bem básica. Aham. Deixa eu ver. Ah tá, atrás normal. É, atrás ela chega assim. É, todas as cores. Mais um produto da The Rocks aí também, bem vendido esse modelo. Inúmeras opções de cores. Tem bordô, preto, cinza, azul, marinho. Tem também umas cores diferenciadas, né? Umas estampas mais psicodélicas. Olha aí. Cortezinho long. Essa é que marca é mesmo? Essa é da Stan. Stan. Ah, tá marcada no... A gente tem também aqui, ó. Camiseta Industrial Long Line nesse modelo. Muitas opções, essas blusas super legais, de marca. Bem diferente. É, em promoção. Você tem mais alguma? Tem promoção de regata. Promoção de regata. Regatinha da Premier, curada na frente, né? Pessoal gosta muito aí da academia. Pessoal dá malhação. Pessoal que faz as caminhadas aí no dia a dia. Deixa eu segurar. A gente tem muita qualidade também. Da Premier, olha, gente. Ela entra naquela promoção, uma peça 40, 2x70 no varejo. No atacado ela já sai R$29,90. Atacado R$29,90. Olha, gente. Ó. É dry fit, que chama, né? Não é? Esses furadinhos? Essa já é outra. Essa já é de algodão. Essa já é outra do modelo. Toda algodão, ela. Bem cavada. Aí a gente tem... Legal atrás dela, né? Esse modelo aqui, ó. Escrito Premier, assim. Muito legal. Olha só que legal. Tem na tono cinza também. Essa já se encaixa em qual estilo? Streetwear. Streetwear também. A gente vai... Ó, do Urbano, Streetwear. As regatas. Da Kronik. Essa é Streetwear? É, Kronik. Ó. Voltada com o Reg. Tem uma Kronik assim, ó. Bem diferente também. Umas estampas. Nossa, que linda. Essas aqui já são daquela promoção. Uma peça 62% no varejo. No atacado, ela sai R$39,90. A Kronik, ó. Tem outra opção. Tupac aí, ó. Tupac aí, ó. Notorious Big. Pessoal do rap aí que é bastante referência. A gente tem ligado a cola floral. Está voltada para o Reg, né? O pessoal procura bastante também. Dorgar Roots. Gente, muito legal. Mais promoção. Temos bermudas na promoção. Bermudinha d'água. Bermudinha. Essas são as Mauricinho, não, né? Essa é grande. Ela sai, no varejo, uma 62% no atacado. Ela sai R$39,90. R$39,90. Bolsinho com zíper atrás para guardar as coisas. Não perder nada. Bermuda de marca. Bastante opção. Deixa eu ver por dentro. Ó, ela por dentro. Tá. Bem d'água mesmo. Três costuras. Tudo certinho. Como que é o nome? Você falou? D'água? Bermuda d'água, é? Bermuda d'água. Táctel, né? Para você entrar na água. Táctel. Táctel. Aham. Assim. Tem essa aqui. Ela tem os bolsinhos. Ó, o bolsinho. Tudo certinho. Aham. Ó. Aí, a gente tem outros modelos de bermuda também desse segmento. Aqui é promoção de Micoboco, tá? Micoboco tá saindo uma peça no vinte. R$9,90 no varejo. Na tacada ele já cai mais um pouquinho. Na tacada ele chega a R$89,00. Então, é um tênis de qualidade, um produto vulcanizado. Então, promoção. O pessoal que gosta do skate, que usa bastante. Tênis skatista tem que ser tênis resistente, né? Que dura. Certo. É só bater na lixa aí, como eles mesmos falam. Então, tem promoção de tênis também, tá? Também tem promoção de tênis. Depois a gente mostra os outros tênis. Agora nós estamos mostrando as promoções. Então, em promoção, agora a gente vai mostrar a bermuda comum ou é promoção também? Ó, aqui é bermudinha comum também naquele segmento lá, né? Essas já são as mauricinhas pequenininhas. Mauricinho de marca. Mostra por dentro. Tem essa aqui, ó. Aham. Olha, gente. Essa tá quanto? Essa daqui no atacado vai sair R$69,00. R$69,00. Tem aqui, ó. Esse material é o Tactel. É. Também, ó. Essa tá quanto R$69,00. Essa tá quanto R$59,00. R$59,00. Tem ela no tom do amarelo. É diferenciado. Aham. Tem essa daqui, ó. Essas que marcas são? Essas são tudo JK também. JK. Tudo de qualidade. Ó, essa daqui, ó. Essa é aquela que tem a sunguinha por dentro, ó. Certo. Aqui o cordãozinho é diferenciado, esponjado, aquele que pode molhar pra não estragar. Tá, essa tá quanto? Bolsa na trás. Essa sai R$59,00 no atacado, bolsos na frente, ó. R$59,00. Tem bastante elástico. Aham. As mauricinho. Temos Tactel normal. Aqui a gente já saiu da promoção, né? Esse já é preço normal. São preços normais, por exemplo, no atual, né? Então, a gente já tá mostrando as bermudas de marca, tá? JK. As promoções a gente já mostrou todas. Mostramos bastante promoções. A gente vai ter promoção naquela surpresinha do final do vídeo, lá do Plus Size. Ah, tá. Então, tem uma surpresa no final do vídeo, tá? No Plus Size. O pessoal que gosta de New Era também, produtos relacionados a esportes americanos, tem uma promoção boa pra eles também. A gente vai apresentar. Tá. Essa daqui tá quanto? Essa que você mostrou? Essa daqui, no atacado, ela sai em R$69,00. R$69,00. Essa daqui da Itel, ó, bem feitinho. Da JK. Essas aqui, ó, moletinho. Essa daí, moletinho. Também JK? Essas é Stan. Stan. Essa é Stan. Aqui, Stan, da marca. Esses modelos saem a R$59,90 no atacado. R$59,90 no atacado. Que é moletinho? Tem as lestrinhas laterais, ó. Moletinho também. Moletinho também. O moletinho também. É diferenciado. Certo. De qualidade. E também o moletom mais grosso. O moletom mais grosso. Esse aí é bem grossão. Essa tá quanto? A grossão. Essa daqui, no atacado, ela vai sair a R$69,90, R$79,90. Segura um pouquinho assim. R$79,90. É isso? R$79,90 no atacado. Bermuda moletom, qualidade shopping, Zona Sul. E no preto também. Marca. E no preto, R$79,90 no atacado. É diferenciado também. A gente trabalha com... Vamos assim, bermudas. Tem mais alguma pra gente mostrar? Bermuda, aparentemente, nos tamanhos normais são esses. São esses, tá. Agora você vai mostrar as... A gente tem calças. Calças. Gente, essa calça tá muito legal. Me chamou super atenção quando eu cheguei. Essa calça moletom com elastano camuflada. Aham. Jogger, né? Aquela... Aham. Ela acho que embaixo tem tendência bem alta também. É. Qualidade. Essa calça aqui, ela vai ter até o tamanho G2. Ela sai a R$39,90 no atacado. A G2 também? Deixa eu chegar mais perto dela. A G2 também sai esse preço? Sai esse preço. O tamanho extra não vai mudar o preço nessa calça. Deixa eu ver as costas. Gente, JK. É... Moletom flanelado. 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 Outono e inverno aí já? Exatamente. Né? Aqui. Tá chegando outono e inverno. Tá começando a chegar agora. Né? Chegou moletom de manhã comprida. A gente vai mostrar. Tá? A gente tem as camisas de botão, né? Camisas florais ainda. Camisas florais de marca, tecido, algodão, né? Exatamente. Quanto? Ela sai a R$89,90. R$89,90 as camisas de marca. Aqui a gente tem as starter. Também é uma tendência muito alta no streetwear, bem procurada. Ah. Camisetas. Camisetas. E essa tá quanto? As starter a gente vai criar pra gente R$39,90 no atacado. R$39,90. Valiáveis. Aham. Esse é de Vick Seeder. Certo. Ó. Cureçãozinha do Charlie Brown apenas. Starter também bacana, bem diferente. Aham. Starterzinho com bolso, basiquinha. Não tem nada tão chamativo, nem tão básico. Aham. A Starter é uma marca muito procurada. Ó. Starter é fortezinho com bolavim. Aham. A coleção Black Label 71. Tá. Muito legal. A Starter tem até um estante no outro. Olha. Da hora. Diferenciada. Bem diferente. A Soderbergh, né? Bonete. Soderbergh tem uma tendência muito alta. Também atualmente, né? Aquela bolsinha que o pessoal tem costume de usar de lado. A bolsinha tem a regulagem, tudo certinho. Você pode usar tranquilo. Essa é pra usar assim, é... Exatamente. A tiracola, o que fala, né? Atualmente o pessoal colocou o nome de Soderbergh, né, o nome do pessoal de como usar. O pessoal usa bastante ela assim, ó. Ah, entendi. Tipo transversal. Exatamente. Bastante compartimento. Elas tem bastantes cores, opções. Tudo certinho, ó. Certo, é. Você regula a altura, tudo certinho. Pra fazer um esporte, né? É, o pessoal usa no dia a dia. No dia a dia também. Tá quanto ela? Elas, eu tenho a partir de R$59,90 no atacado, showroom bag. E tem o pochete também, né, que a moda tá voltando, o pochete, né? Tá, super voltando a pochete aí, a The Rocks. A pochete da The Rocks. A pochete da The Rocks sai a R$39,90 no atacado. Produto também de qualidade. É porque é muito prático, né? É, você carrega os pertentes sem andar com muita coisa. Você vai andar de bicicleta, vai fazer uma caminhada, a melhor coisa. É uma pochete. É uma pochete. Vai pro centro. É, também, também pra sair, tá voltando pra sair. As meninas usam umas que tem até paetê, cheia de brilho. Tem bastante taba, muitos segmentos, né? Aham. Aqui a gente tem um boné da JK e da Simba. Boné da Edret da JK, que é esse modelinho lá assim, stretch. Então, aba reta também, da JK. Aba reta, aba curva, né? É, exatamente. Produto de qualidade. Certo. E todos são qualidades. Tem bastante opção, bastante modelos. Só o pessoal realmente vindo aqui conhecer a gente. Também pra conhecer. E todos os modelos e opções. Eu vou mostrar os tênis, as calças. Mas eu queria mostrar antes aquela moda... Relacionada aos esportes americanos. Aos esportes americanos. Isso. Vamos lá, mostrar? Vamos começar pela promoção da Niuera? Vamos. Só não posso ficar muito tempo aqui pra não dar direitos autorais à música do vizinho. Aqui a gente tem, né? Produto da Niuera. Bastante opções de modelos, ó. É. Esse já são... A melhor marca que a gente tem na loja. É a marca importada, né? Ela americana. Ela é reacionada a todos os tipos de esportes americanos. Ah, tá. Futebol americano. Então aqui a gente já começou com as peças, as peças, assim, inspiradas, né? É, e aos esportes americanos, como basquete, beisebol, futebol. Beisebol. Aqui a gente tem camiseta do Oakland Raiders, que é voltada pro futebol americano. Futebol americano. E aqui é uma promoção. Uma promoção. R$ 49,90 no Atacar, dessas Niueras. Tá. Aí a gente tem mais umas opções deles ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos apresentar o segmento da marca. Aham. Aqui, ó, relacionado aos esportes americanos. Aqui é uma camiseta produto da Niuera. Tá, segura assim. Niuera. Niuera. Essa é o beisebol. Essa daqui é uma camiseta tradicional da marca. Não é relacionada a nenhum esporte. Mas é inspirada. Explicando como que funciona. Aham, que legal. O cheiro do boné deles. Bem diferente. Aqui, no caso, é uma barretta snapback. Aham. Aí aqui a gente já tem uma camiseta acrêmea dos Raiders, que é futebol americano, da liga da NFL, relacionada a esse segmento do esporte. Os Raiders aí é um time que foi criado em 1960. Atualmente é um dos times esportes da competição. Aham. Aqui a gente tem o Washington Redskins, que também é um time da liga da NFL, que é o futebol americano. Que é o famoso time tradicional, que o pessoal procura bastante pelo logo deles, que é o índio, pela cor também, que é um bordô com amarelo. O boné deles é bonito pra caramba. Ela tem uma tendência muito alta. Sim. Um dos times principais aí, atual campeão da liga da NFL, do futebol americano, New England Patriots. New England Patriots, né, é o time que tem um dos melhores jogadores aí da atualidade, Tom Brady, né, jogando no time deles. Certo. E não é à toa que é o atual campeão, né, da competição. Aqui a gente tem a Baby Look feminina dos Raiders também, produto da New Wear. Uhum, essa é feminina. Essa é feminina. Legal. E o preço... New Wear a gente tem a partir de R$ 49,90 no atacado. O produto que você vai comprar no shopping, no varejo aí, você paga no mínimo R$ 150,00 em uma camiseta. Olha essa camiseta dos Raiders. Ih, gente, olha essa camiseta. Que diferente. Nossa, que linda. Bem relacionada. Essa tá quanto? Essa daqui no atacado, ela vai sair R$ 9,90. A camiseta aí que no shopping é vendida a R$ 199,00, por ser uma coleção especial. Aqui é uma New Wear a Disney Fit, é uma camiseta de malha fria, apenas tendo que se junta ao corpo, ela é um produto de tamanho extra. Ela é um plus size também da New Wear. E por ser um produto da New Wear, ela é um plus size que tem um preço bastante acessível. Ela no atacado, essa peça, ela sai R$ 99,90 também. Bastante qualidade. Aqui temos Los Angeles Dodgers. Aqui é um time do beisebol, né? L&A, o pessoal comprava bastante boné, né? Por causa desse logo. Aqui também é um time da NFL, né? Relacionado ao futebol americano. É o Eagles. Isso, é. Ó. Denver Broncos também. Camiseta bacana, as cores do time combina também, amor, por azul marinho, por laranja. Você trabalha aqui já faz tempo, Ritter? Eu trabalho na Rede desde 2016. 2016. Tem de tudo, sabe tudo. Também o time da NFL. A Rede também, a gente tem bastante opção de camiseta, né? Porque é um time de moda, é um time que é bem procurado, a roupa deles, os produtos deles. Certo. Deixa eu ver. O modelo dos Los Angeles Dodgers, bem diferenciado também. Muita coisa legal. Agora, dá pra você mostrar também a parte de tênis. Olha essa, que linda. Isso aqui é de um time de basquete, né? O time Cleveland Cavaliers. É um time também bem conhecido, o time bem diferenciado. Olha, gente. E aqui, ó. Diferente também, ó. Do beijo, né? Como pra outro modelo de calça aqui, né? Aham. O Red Sox, o Botão Red Sox. Tem uma assim, ó, também. Leve. Ó. New York. Nice. Gostou? Hum. Nossa, muita coisa, gente. A loja é maravilhosa, é imensa. Aham. Nós estamos detalhando aqui, mostrando tudo pra vocês. A New Era aqui, ó, também, ó. New York Yankees, bem diferenciado, tradicional. Aham. Muito bacana. E é mais ou menos isso aí, ajuste os bonés, né? E os bonés também relacionados. Relacionados às tradicionais. O famoso NY, o pessoal compra bastante, né? Todo produto, coleção nova. Bastante opção de cor. Tem relacionado ao... O boné tá quanto? Não, o boné da New Era a gente tem notado a partir de R$ 79,90. Lembrando que é produto original, tá? Produto original de marca. Qualidade, produto que vai te dar garantia de nota fiscal, tudo certinho. Essa daqui, ó, é um modelo bem procurado também. É um modelo relacionado aos bairros lá do New York, né? É um modelo da New Era, do Brooklyn, do Bronx, dos Queens. Aqui também, ó, um modelo tradicional. O modelo da plaquinha, bastante, ó. Em London, Inglaterra, um modelinho bem diferenciado também, ó. Um boné de muita qualidade. O boné por dentro é um boné sensacional. Os bonés da New Era tem por dentro deles aqui, ó. Essa parte desse segmento, que é aquela parte que suga o suor do boné, né? Pra não ficar aquelas manchinhas brancas. Certo. Conforme a cabeça vai suando. Tem o tradicional, né? Que todo mundo procura. Que é o famoso Enix. Bem diferenciado. Tem os bonés personalizados, os dead hats, relacionados aos times. Que nem, por exemplo, o Boston Celtics NBA, né? Tá. Bem diferente. Os Raiders, que é bem procurado. A gente tem a barreta também, ó. A barreta temos aí, ó. Os Cleveland Cavaliers. Boné voltado com o NBA basquete. O Washington Celtics Kings, que é aquele que eu falei que o pessoal gosta bastante pelo logo e pela cor do produto, né? A cor dos times. Os Raiders. Tem o boné de Chicago Bulls também, que é bem diferenciado. Um boné bem detalhado. Parece até um boné desbotado, mas é o trabalho do boné. E é mais ou menos isso aí, ó. Um boné bem diferenciado. Muito legal. São Francisco 49ers. Agora chinelos e tênis. Eu tenho chinelos e tênis também relacionado ao esporte. Dinis TNC. Dinis TNC. Ó, chinelos. Os Giants. Até quantos chinelos? Os chinelos no atacado eles vão sair 69,90. Tenho opções de chinelo. São Francisco 49ers também, ó. O chinelo por dentro bem estofadinho. São Francisco 49ers. É, o time que o pessoal às vezes usa o SF, ou usa aquele 49 years, que é o ERS dos 49ers. E aquele famoso que você falou. O famoso Washington Redskins. O famoso New Oakland Raiders, né? Que é bem diferenciado. O famoso Washington Redskins e New Oakland Raiders. Aham. Tem muita gente que pronuncia Raiders também, é bem conhecida assim, do pessoal procurar. A gente trabalha com os tênis. Por exemplo, os tênis dos Packers, NFL, que é futebol americano, voltado pra esses esportes, ó. Tênis em couro aí, ó. Não vai ter trabalho nenhum pra limpar. Só um paninho úmido, já vai deixar o tênis branquinho de novo. Uhum. Tá quanto o tênis? Esse no atacado ele vai sair 149,90. 149,90 no atacado. E esse assim, mas esse tênis é pra usar pra passear, né? É uso casual, né? Uso casual. Tem cliente também que trabalha em hospital, que por ser um produto quase totalmente branco, o pessoal usa bastante também pelo conforto, pela qualidade. Tênis todo costuradinho, tênis bem resistente. Que dura bastante. Exatamente. E atual campeão, né? Os patrons, o pessoal gosta bastante também do produto. E esse também, o mesmo preço? O mesmo preço. Aham. Aí, relacionado às ligas de esportes americanos, é basicamente isso daí, né? Tá. Os produtos que eu te apresentei sobre NFL, NHL e NLB, que é basquete, futebol americano, bêsego... Bom, estamos perto das calças. Então, vamos mostrar as calças agora. Exatamente, ó. As calças. Joggers. Tendência, super tendência. Tendência da The Rocks aí, ó, coleçãozinha nova. Olha isso. Tenta de cores. Esse camufladão aí só vai ter em vermelho, né? Agora? Tem vermelho, precisamos pra receber as outras cores que já recebemos, só que a tendência dele é muito alta, é bem procurado já, esgotaram, acabamos vendendo todas as outras cores. Por exemplo, tinha aquela tradicional verde? Tinha. Tinha a tradicional verde jogger e tinha uma laranja também relacionada a esse vermelho, um pouco de diferença de cor, mas vai chegar mais, né? Se alguém quiser. Vai, vai chegar sim, bastante. Olha a calça. Essa tá quanto? Essa daqui, no atacado, ela sai R$ 129,90. R$ 129,90. A marca é? The Rocks. The Rocks. A gente tem bastante opção da The Rocks também, ó. Essa daqui, ó, essa chumbo é uma The Rocks jogger. É muito... É. É uma The Rocks jogger tradicional. Tem o Elacinho, tem o Elacinho, tem o Elacinho. Muito tendência agora joggers. Começou, assim, as mulheres, né? E agora os homens. A tendência é muito alta, atualmente é mais procurado pelos homens, esse estilo de calça. Então, os homens entrou com tudo também, nas joggers. Tem aquele verde militarzinho, da JK, bem que qualidade o produto. Certo. Essas estão quanto também? R$ 129,00? R$ 130,00? R$ 129,90. Varia. A gente tem a partir de R$ 79,90. Mostra uma de R$ 79,90. Só pra gente ter uma noção. A gente vai ter a sardia camuflada da JK, que a gente também tá em falta. E aí a gente vai ter a R$ 69,90, esses modelos da Gajane, que a gente tem bastante opção de cor. Modelo pra academia, né? Modelo mais confortável, mais light, mais réplica. E esse tecido é sarja? Esse tecido aqui, ele é um taquetel forrado, né? Um taquetel de mandupla. Ah, taquetel. Ah, que legal, gente. Mas não parece taquetel. Porém, é um taquetel bem forrado. Os botãozinhos dos bolsos, né? De botãozinhos extra, casa pra perca, um botãozinho. Aham. E as jeans? Tem o jeans. O azulzão tradicional jogger. Bem diferente. Tem o preto também. E é botado pro jogger também. Aham. A gente tem o famoso cargo, né? É, o cargo. É cargo. Hoje em dia cargo. Cargo, com o bolso cargo do lado. Olha só, a cultura bastante atualmente, novamente, ó. Olha, que calça linda. Jogger. Caiu o boné. E tem ela no jeans claro, bem tradicionalzinho, bem light. Certo. Aí vai ter calças tradicionais também, né? Vai ter calças lindas tradicionais. Por exemplo, uma JK, meio tradicional. JK, tá quanto? Essas no atacado vai sair em R$99. R$99 no atacado, da JK. Com elastano. Com elastano. Aí vai ter várias cores. Skinny. Exatamente. Tem um assim, ó. Essa já é outra coisa JK. Certo. Bem diferente. Tem o preto, né? O escuro. Tô tropeçando aqui nesse carrinho, gente. Aham. Aí várias aí opções. Aí tem umas aqui, moletom também, né? Moletinho, moletom. Eu tenho assim também, ó, da JK, jogger caramelo. Ah, que linda essa aqui, jogger caramelo. Aham. E a numeração até 48, você vai ter? As numéricas eu tenho até 48, as letradas eu tenho até o GG. Uhum. Pactel. Com cinza. Jogger. Tem essa daqui, ó, que é uma calça da estante microfibra. Microfibra, ó. Microfibra. Olha que calça. E além do jogger, ela tem um zíperzinho aqui, ó. Bastante elastano aí, ó. A calça. Bem estilosa. A calça bem levinha, ó. Bem qualidade, né? Aham. Ai, que gostosa. Bem levinha mesmo. A gente tem aqui elas tradicionais da JK. O pessoal procura bastante com as letras laterais, né? Que é moda também, uma tendência muito alta atualmente. Certo. Gente, a gente tá fazendo um vídeo pra vocês, bem detalhado. Bem. Mostrando tudo que tem na loja, pra vocês não terem dúvidas. Aqui a gente tem uma calça corretinha, da Starter, né? Da Compton. Aham. Bem bacana, bem diferente. Certo. Esse tá quanto? Essa daqui no Atacado sai R$99,90. R$99,90. E aí, relacionado a calças, é mais ou menos isso aí. Tá. Vou mostrar aquele manequim ali, que eu não mostrei ainda nesse vídeo. Eu mostrei só no outro. Que é uma calça jogger. Essa daí é de quanto, essa calça? Calça no varejo, ela sai R$129,90 no Atacado e R$159,90 no varejo. E essa botinha aí, super legal, de marca. Existente. Bota preto esturada. Essa tá R$200 e... Essa sai R$189,90. R$289,90 no Atacado, gente. Aí você pode levar uma dessa, uma calça, uma camiseta, formar 10 peças pra pegar esses preços de Atacado. Essa bermuda tá quanto mesmo? Essa daí no Atacado, ela vai sair R$89,90, esse modelo. Que é os modelos cargos e os modelos cargos que estão aqui, ó, nessa araba. Aí eu amei esse look. Amei. A rapaziada tá usando muito essas botas pras baladas aí, pessoal. Sem contar que ela é muito resistente, né? Exatamente. É uma bota bem confortável. Essa daqui no Atacado, ela vai sair no preço de R$89,90. Tá, aí vem as camufladas. Assim, de cordãozinho, o tecido é brilho e sarja, né? Ó, tem ela assim, esse tom. Quanto mesmo, você falou? Essa daqui vai sair R$69,90 no Atacado. R$69,90 no Atacado. Ó, essa verde. Olha essa que legal. Nossa, só roupa descolada. Muito legal. A tendência, né? A tendência, a moda mesmo. A moda que tá usando. A cabra do Cargo. O modelo Cargo, que é esse produto aqui. É. E a moda urbana podia aqui, ó. A gente tem bastante opção. Tem o Cargo básico aqui. Uhum. Tem um vermo da Cargo. Eu tive um caramelo. Você viu a branca, o manequim, a azul marinho. Uhum. Agora, agora vamos mostrar um pouco do... A branca, que linda. Não poderia deixar de mostrar a branca. Os tênis que você tem também. Vamos mostrar. A gente não mostrou as polos ainda, né? As polos do JK, né? Bastante... Vou mostrar a polo e depois vamos pro tênis. Pro tênis. Aham. Polo. Básica. Elas estão quanto? De piscina. Elas vão sair a R$69,90 no Atacado. R$69,90 no Atacado. As polos de marca JK. Preta. Certo. Todas elas com elastano. Polos com elastano. Exato. Uhum. Tem bastante cores. Inúmeras cores, ó. Tem verde piscina, verde militar, azul claro, azul marinho. Tá. Inúmeras cores a gente tem de polo. Agora vamos pro tênis. Pro tênis. Pro tênis. Esse a gente já falou que era a promoção de R$99,00. Uma coleção nova da XXL, é produto de lançamento. É. Tem várias cores. Ó. O caramelo. Tem esse preto. Tem esse outro estilo, esse outro modelo no aço marinho. Ah, tá quanto esse? Esses modelos da XXL, eles são vendidos no Atacado a R$109,90. E no varejo eles saem R$129,90. R$129,90 no varejo? No varejo. Tem assim, ó. Esse modelinho. Bim básico, cinza. Uhum. Calquei já, caça. Modelinho baixo, né? Street aí, pessoal do skate no preto. XXL. Tênis todo costurado, né? Tênis vulcanizado, tênis bem resistente. Projuto aí que a durabilidade é muito alta. Certo. Aqui a gente vai ter os Mad Hats. Mad Hats. Mad Hats é a primeira marca de skate do Brasil, né? Uhum. Modelinho old school. Ele é um tênis bem reforçado, ó. Todo estufadinho pra não machucar o calcanhar. Usado pra esportes? Usado pra pessoal do skate, pessoal do sitwear. Pessoal de skate, sitwear. Hoje em dia é uma moda muito alta também. O pessoal usa no dia a dia. No dia a dia. No dia a dia. Uhum. Cano long. Não são tênis comuns, tá? É material especial. É durabilidade muito longa, como ele falou. Bem diferente. Sem contar o design, o estilo, né? Que... Aqui a gente tem os filas. Tendências. Fila. Como o próprio design do tênis já mostra aqui, né? Tem um... Como se fosse um chaveirinho, né? Da Superform. Que é um tênis de qualidade, solado de silicone, bem confortável. Fila é tudo original, gente. Palminhazinha bem semi-ortopédica, com bastante qualidade, palmilha bem confortável. A gente tem inúmeros modelos. Do básico ao esporte. Tá. A partir de... Fila tem a partir de R$ 139,90. Isso, atacado ou varejo? Isso, no varejo. No varejo. Modelo esporte da Fila, ultra-runinho. Uhum. Pessoal aí da corrida aí do dia a dia. Esse aqui que você mostrou é o mais caro que tem. Ele é o mais caro. Porque esse... Top, né? É. Esse é R$ 299,90. No varejo. No atacado, ele é R$ 279. No atacado, ele é R$ 279. Pode levar um desse, uma calça, uma camisa, uma... Pode misturar tudo. Pode misturar tudo, tá? Tá, de vocês é quem manda. Uhum. Os produtos... O esporte também, Fila. Uhum. Esse qual esporte? É voltado por corrida, né? Skate, corrida. Ah, corrida. Antes de mim, confortável pra caminhada, pro dia a dia também. Pessoal fica bastante tempo em pé no dia a dia. Uhum. É voltado a um lifestyle, né? O Fila. Uhum. E esse cor de rosa aí? Esse aqui é o feminino, né? Bem basiquinho também, bem diferente. É um retro esporte, esse modelo. Uhum. Voltada pro lifestyle também. Esse tá quanto? Esse daqui, ele sai R$ 139,90. R$ 139,90. Tá. No varejo. Gente! Aí a gente tem os Nicobocos, né? Que a gente mostrou. Tem uns modelinhos expostos na vitrine de Vibe, de Nicoboco, de NFL, né? Que é o Senes de Time. Esse aqui, o que que é? Tem bastante opção. Esse daqui é uns produtozinhos que a gente vende pro pessoal da revenda. São regatinhas femininas, com bastante elastano. Vou falar pro Bimbi Loco. Pessoal da academia. Tá. As paradinhas, ó. Uhum. Aí você tinha a preta básica. E essa é da quanto? Vou terminar de te mostrar, já vou te falar o preço pra você não ficar tão surpresa com a promoção dela. E essa cor. Tem umas polos verdes também masculina nos packzinhos. Funciona assim, amiga. Elas são vendidas em packs com 20 ou 25 peças. Ah, tá. Porém, cada peça sai a R$ 3. Hã? R$ 3 você vai pagar na peça. Digamos que você se interessou nesse packzinho, que tem bastante opção de cor e tamanho. Tem até a polozinha verde masculina. Com 25 peças, você vai pagar R$ 75. A peça sai a R$ 3. Gente, você demorou pra contar isso pras nós? A gente tem aí também, ó, os chinelos da NBA. De dedo, né, os normais. Golden States. Temos Boston Celtics também, que é o verdinho tradicional. Dá pra chegar mais uns modelinhos aí relacionados a outros times, ó. Tudo da NBA, produtinho original de qualidade. Uhum. Esse tá quanto, mais ou menos? Esse no atacado é R$ 29,90. R$ 29,90. Agora nós vamos pro plus size? Vamos lá. Gente, muita coisa pra mostrar pra vocês do plus size. É a surpresa que nós estávamos deixando pro final. Plus size até... Até G5. As camisetas de calça jeans até 56. E as calças jeans até 56. Tudo descolado, tudo de marca. Tudo produto, assim, de primeira linha. Original, tá? Camisetas da JK, que saem a R$ 29,90 no atacado. Que é essa que você está usando. Exatamente, bastante confortável, qualidade, produto, tudo bom. Essas no atacado sai quanto? R$ 29,90. R$ 29,90. Essas aqui eu tenho plus por níveis até o tamanho G3. Até o G3, que seria o quê? Um 52? Exatamente. Camisetas de marca plus size. Como que fala? É moda street wear. Street wear plus size. Olha só como são estilosas. Só aqui mesmo pra encontrar. Aqui temos... Essas aí estão duas por... No varejo uma é 40, duas por 70. No varejo. No atacado ela sai R$ 29,90. R$ 29,90 essas blusas. 100% algodão. Plus size no atacado, gente. R$ 29,90. Aqui nós temos a marca 5, que também é um street wear. Marca referência aí na qualidade. Olha o tamanho. Aqui temos até o G5. Essa sai... R$ 39,90 no atacado. R$ 39,90 no atacado. Essas blusas. Até o G5. O G5 seria o tamanho... Do 56. 56. Até o 56, então, vai ter. Aham. Tem muita opção de tamanho, de cor. Aham. Essas são as da promoção, né? R$ 39,90, exatamente. A gente tá mostrando a da promoção, mas tem também a coleção, que não é a promoção, com umas estampas maravilhosas. Aí o preço é o preço normal da época, né? Que a gente vai mostrar também. Primeiro a promoção, depois a coleção atual. Olha só. Tamanho extra, ó, gente. Muita opção de cor. Aham. Aham. Muita opção de cor. Ó, uma cozinha diferente. Essas são single. Tá. Agora vamos pra lá mostrar... Pode ser essa aqui? As descoladas. Super, super descoladas. Com estampas super especiais. Regatas da Kronik, tamanho extra. Promoção R$ 39,90. R$ 39,90 até o G3. Super plus size, gente. Olha só as roupas plus size que tem aqui na symbol. Olha só. Olha essa. Tá. Essa também tá quanto? Essa sai R$ 39,90. R$ 39,90. Essas daqui todas são R$ 39,90? R$ 39,90. Essas regatas até o G3. R$ 3. R$ 39,90. Aí a gente vai ter coleção nova, né, da Kronik. Tem uma pecinha aqui, ó, da Mitchell Arnest, que é relacionada àqueles esportes também americanos, que é o basquimates. Essa daqui é da NBA, dos Brooklyn Nets. Essa tá quanto? Essa daqui ela sai no atacado a R$ 79,90. R$ 79,90. Ela vai até o G3 também. Até o G3. Temos Kronik, né? Coleçãozinha nova. Todas as peças da Kronik, cada uma sai R$ 79,90. Essa daí, essa é que tamanho? Essa daqui é uma G1. G1. E ela vai até o G3. Ela vai até o G3, porém o G3 do corte dela é muito largo. Essa G1 aqui, ó, já veste até o G2, pô. É, essa aí veste R$ 1,50. Veste na zona Compton, voltada pro Lowrider, né? Veste R$ 1,50, né? Essa, R$ 1,50. R$ 1,90. Então, R$ 52,00 essa daí. Então, vai vestir até R$ 56,00, né? A outra. Olha que da hora. Que legal. Mostra aquela branca também, hein? Você pulou? Tem uma estampa... Não, não era essa que eu queria. É, essa daí. Essa daí. Não é branca, é cinza. Mas olha que legal, né? Ela tem a pequenininha no peito, né? Atrás, ela está bem grandona. É a mesma estampa. Exatamente. Atrás. E ela é o seguinte, ó. Todas as camisetas da Crônica tem um adesivozinho aí na camiseta, né? Uma parada bem diferenciada, qualidade. Aí vai ter cores dela, né? Tem cores, pô. Basiquinha na frente. Aham. Olha isso, gente. Que legal. Gente, estampa legal. Bem diferenciada. É. E vai até o G3. Vai até o G3. Essa é um G3. Olha o tamanho da camiseta. É, olha o tamanho, gente. Olha isso. Olha o tamanho. Essa está quanto? R$ 59,90. R$ 59,90. Uma bordô bem diferente. Do filme, né? Lá no Rio de Janeiro, né? O pessoal faz umas coladas aí com os pessoais. Legal. Vida louca. Deixa eu mudar de ângulo. O pessoal quer mais da Lost, né? O pessoal... O Tchabaya, que é lá o doce. Aham. A floral, aquela floral bordada, bem diferenciada. Uhum. Bordada, gente. Tem. Ela tem no preto também. Muito toque. Tem branca. Olha a branca aqui, ó. Olha o preto dela. Olha a preta. Bem diferente. Tem a preta de drink, né? Que é diferente, ó. Basiquinha na frente. Tem opção de cores essa também, atrás, ó. Som aqui? Não. Linda. Olha isso, gente. Que estampa incrível. Olha essa. Aham. Essa aqui também tá demais. Legal, né? É. Vou mostrar ela pra você, ó. Olha. Essa aqui, ó. Vem até o tagzinho explicando, né? Como você lavar o produto pra não danificar ele, né? Aham. Bem diferenciada a camiseta. Essa roupa, assim, que é muito legal. Bem diferente. É. Coisa muito boa, sabe? É assim, é o sofisticado do esporte. É o esporte, assim, aqui só tem marcas sofisticadas, entendeu? Pra quem quer ficar no estilo com roupa de marca. Qualidade, ó. Aquela camiseta. Aham. Pra quem só veste roupa de qualidade mesmo. Olha isso, gente. Pegando aqui, ó. Dá pra sentir a qualidade da malha. Ela tem umas instantes pra mim mesmo, se puder, de passar pra aquele pessoal que eu mostro. Olha isso. Peraí, vamos mostrar bem. Deixa eu ir um pouco mais pra trás. Uhum. Temos, também, as povos da gente. A JK, no tamanho extra, né? Aham. Temos as polos que você está vendo lá. Uhum. Tá quanto as polos? As polos do ATK, elas são 69,90. 69,90. Até o? A gente tem disponível na loja aí hoje até o G1. Até o G1. Tá, vamos usar agora um pouco das bermudas e das calças pro size? Vamos. Aqui a gente tem bermuda de moletim, na síndrome, vai até o G5, bastante elastano. Quanto? Ela sai a 79,90 no ATK. De 79,90 até o G? 5. 5. Até o G5. 5, exatamente. 54, vai vestir? É, tipo, sem problema. Olha isso, gente. Tem alças aqui também, chumbo. Até o G5. E as calças jeans grandes, tamanho grande? Eu vou te mostrar elas. Aham. Aqui a gente tem sarja, né, da Crohn. Olha. Também até o G5. Elas é até o 54. Até o 54. Tá. Bermuda de basquete, né, aquelas que o pessoal... Ah, sim, dupla face que você falou, né? Dupla face. Totalmente dupla face. Essa tá quanto? Essa vai sair o tamanho extra 69,90. 69,90. Vestindo até o 50 aí? Ela veste até o 52. Até o 52. Aí tem as bermudas da JK, moletom. Aquele moletom grosso, né, tradicional. Tá. Até o 52 também? Essa vai até o G3. Até o G3. É mais que o 52? É equivalente a uma 52. Aham. Tem mais o marinho dela. Uhum. É diferente. Olha. Gente, moda plus size maravilhosa de marca. A preta com detalhe bordosinho. Aham. Olha que graça. E aí a gente vai ter calça. As calças plus. Calças plus size. Que vai ter até 52? Até 56 eu tenho as calças. Até o G? Às 56. Até 56. Tá quanto? As calças vão sair todas a 99,90 cada uma. 99,90. Essa lavagem, né? Aí eu tenho... 50. Até o 56. Numeração 56. Olha, com a latã no JK, a marca. Maravilhade a carro. É. Na parte dela. Ó. Modelos skin, né? Diferenciado por detalhes. Ó. Olha que legal. Uma estrechada aqui. Aham. Maravilhade. Coisa difícil de achar. Também 99,90? Tem umas... Também 99,90. Aquelas bem largonas, ó. Aham. Essa ainda é uma 52, hein? 52, aham. Também, bem... E a marca? Essa é Gangster. Da Gangster. Eu só gosto da Gangster. Uhum. E modelos de calça eu vou botar mais ou menos relacionado a essa aí, ó. Tem uma um pouquinho mais escura. Certo. Aí as opções de lavagem no momento são essas, porém os tamanhos a gente tem até 56. Agora acho que só faltou uma coisa pra gente mostrar da loja, que são os casacos de moletom. Os moletom de tamanho extra. É. Mas só tem tamanho extra ou tem vários tamanhos? Tem todos os tamanhos. Ah, tá. A calça de moletom feminina, jogger. Ah, tá. Da JK. Da JK. Essa tá quanto? Essa daqui no atacada ela vai sair na faixa de... 79,90. Super grossa. Ó, moletom. Agora os casacos. Até o G3, tamanho extra. Ah. Até o G3. E o tamanho menor, qual que é? A partir do P a gente tem, né? A partir do P que seria o 30, 40, 38,40. O máximo. E o preço? Ah. E 119,90 os extras. Os extras vão sair a 120 reais no atacado. Os tamanhos normais no varejo saem 99,90 e no atacado eles saem 79,90. Varia bastante do modelo. Tá. Mas JK é tudo uma faixa de preço só. Então JK a gente vai ter os extras assim, ó. Os pro size. É. Essa é a promoção. É 119,90. Olha esse. Esse é o moletom aí, ó. O inverno chegando. Moletom bem grossinho, ó. De qualidade. Repete o preço? 119,90 esse moletom vai sair no atacado. E o tamanho vai até? G3. G3. Por exemplo, esse tamanho aqui é um G3. É um G3. Olha ele. Que lindo. Cinza, preto, azul marinho, cinza claro, verde, chumbo. Super legal. Bem diferenciado. Gente, acho que mostramos a loja toda. A gente trabalha até com os furnõezinhos aí, ó, da The Rocks. Bem diferenciado, bem diferente. Chegando o produto aí, ó, pra gente, shoulder bag da The Rocks, aquela preta tradicional, bem básica. Ó, tá chegando, gente. Olha lá, olha lá a bolsa chegando ali. Novidades, a gente sempre tem. Aham. E chega produtos direto, né? Chega. Cartão azul de visita da loja, tem os dados atrás. Pra vendas via WhatsApp, pra envio, né, depósitos. Pode chamar no número aí, fica à vontade. Tá, gente, no começo do vídeo a gente falou, né, sobre como que é a venda online. Aqui eu tô mostrando pra vocês o WhatsApp, é, o Rafael, que é a gente da loja, não está aqui hoje, mas vocês podem entrar em contato com eles. Atacado aí, é, na loja, a partir de 10 peças variadas. 10 peças, envio pelo correio, 10 peças, ônibus de excursão também. E eu vou pedir pro Vinícius repetir pra gente sobre o envio via Mercado Livre, que eles têm também, né? E depósitos e transferências. É. A compra feita no Atacado pra envio, ela pode ser feita via SEDEX por conta do comprador de sua preferência, ou a gente entrega até o ônibus deles. E aí, o que acontece? A forma de pagamento, a transferência, a bancária, o depósito, ou a gente gera um link pro cliente, se ele tiver a preferência de fazer a compra no cartão de crédito dele, via o Mercado Pago, que é onde ele pode fazer a compra no seguro com o cartão dele, e pode até parcelar o valor, porém tem as taxas de juros do PagSeguro, nada relacionado com o passivo. Se você vier aqui na loja, você pode parcelar... Até seis vezes sem juros. Sem juros, não importa o valor da sua compra, tá? Se for atacado ou varejo. Exatamente. Você vai parcelar sem juros, ou no cartão de débito também sem juros, tá bom? Então, muito obrigada, Vinícius. Muito obrigada, gente. Vou dar mais uma geral aqui na loja pra gente encerrar o vídeo. Tchau, Vinícius. Tchau. Até a próxima. Então é isso, gente. Eu estou conhecendo a loja agora. Eu não entendia muito bem dessas marcas, futebol, beisebol, marcas de esportes e marcas de skate, mas eu estou aprendendo aqui e, pelo que eu percebi, essa loja é completa. Ela tem tudo que a rapaziada ama. E de primeira linha, tudo coisa assim maravilhosa. Tudo coisa assim top mesmo. Deixa eu ver aqui fora, pra vocês verem um pouco mais aqui o outro lado da loja. Imensa. Então, loja sim, bom. Já explicamos tudo. Beijos, até o próximo.